Música Localizado junto à estação de tratamento de esgoto do Ribeirão Arrudas, em Belo Horizonte, o Centro de Pesquisa e Treinamento em Saneamento FMG Copasa, CEPTS, caracteriza-se como um dos mais importantes centros de pesquisa e treinamento em saneamento da América Latina, abrigando diversas unidades de pesquisa que são alimentadas com esgoto da Eti Arrudas, após passar pelo tratamento preliminar. No CEPTS, são realizadas pesquisas para o aprimoramento e desenvolvimento de tecnologias simplificadas de tratamento de esgoto. Os sistemas simplificados apresentam vantagens sobre os sistemas convencionais, por conjugar baixos custos de implantação e operação, simplicidade operacional, índices mínimos de mecanização e uma maior sustentabilidade do sistema como um todo. As pesquisas produzidas no CEPTS buscam o desenvolvimento de novas alternativas de configurações de unidades de tratamento de esgoto e de valorização dos subprodutos, lodo e biogás, bem como a otimização de parâmetros de dimensionamento e de operação. Além de sua utilização para fins de pesquisa, no CEPTS são realizadas aulas práticas e de demonstração em atividades de ensino e de treinamento de operadores do setor de saneamento. O CEPTS conta com dois reatores anaeróbicos de fluxo ascendente em manta de lodo, ou reatores WASB, um em ferrocimento e outro geminado em aço carbono. Nessas unidades, o esgoto é distribuído no fundo do reator e sai através de um decantador interno localizado na parte superior da unidade. O percurso do esgoto em fluxo ascendente através do leito e da manta de lodo possibilita a estabilização da matéria orgânica e a formação de novas células e biogás. Um dispositivo trifásico de separação de sólidos, líquido e gases, localizado na parte superior do reator, garante a liberação do gás contido na mistura líquida, propiciando condições ótimas de estedimentação do lodo no compartimento de decantação e o seu retorno ao compartimento de digestão. O biogás coletado no separador trifásico passa por um selo hídrico e por um medidor de vazão antes de ser enviado para o sistema de tratamento e armazenamento de biogás. O lodo excedente já estabilizado é descartado para desidratação em leito de secagem. Além desses dois reatores WASB, existe ainda um conjunto de três reatores piloto em menor escala, utilizados em pesquisas mais exploratórias, a exemplo do controle da formação de escuma e da emissão de metano e sulfeto de hidrogênio. Os filtros biológicos percoladores são aplicados como etapa de pós-tratamento aeróbio de efluentes de reatores WASB. O efluente do reator WASB é distribuído na parte superior do filtro biológico percolador, ou FBP. A biomassa presente no volume reacional dos filtros biológicos percoladores se desenvolve aderida ao meio-suporte e assume importante papel na conversão de constituintes presentes nos esgotos. Com o tempo, parte do biofilme que se desenvolve no reator desprende-se do meio-suporte, sendo encaminhado para o decantador secundário, constituindo o lodo excedente. O filtro biológico percolador compartimentado possui quatro compartimentos, sendo que cada compartimento de reação é individualmente interligado a um decantador secundário. Os quatro compartimentos que constituem a unidade de reação foram preenchidos por meios-suportes de características distintas, escória de alto forno, a para de conduíte, anéis plásticos randômicos e o sistema com cortinas de espuma de poliuretano, ou downflow hanging sponge. Uma das grandes vantagens de utilização do sistema reside no fato de que a transferência de oxigênio ocorre naturalmente, a partir da circulação do ar atmosférico pelo material de enchimento. No CEPTS, ainda existem outras duas variantes de filtros biológicos percoladores, sendo um aberto em suas laterais, visando redução de custos e aumento da circulação de ar, e outros dois de elevada altura, que buscam incrementar a remoção de compostos nitrogenados. Estas duas últimas modalidades operam com taxas hidráulicas e cargas orgânicas mais reduzidas, e sem o uso de decantadores secundários. Os sistemas compactos reatores UASB seguidos de filtros biológicos percoladores são módulos pré-fabricados que conjugam duas unidades em uma única, garantindo grande compacidade e maior controle de qualidade no processo de fabricação do sistema de tratamento. O reator UASB é responsável pela remoção da maior parte da matéria orgânica, enquanto o filtro percolador possibilita o pós-tratamento aeróbio do efluente anaeróbio. Nesse sistema de tratamento, a entrada do esgoto se dá pela parte inferior do reator UASB, seguindo um fluxo ascendente dentro do mesmo. O processo de estabilização da matéria orgânica e de separação de sólidos, líquido e gases se dá conforme explicado anteriormente. O efluente do reator UASB é distribuído na parte superior do filtro biológico percolador, sendo que o fluxo de esgoto passa a ter uma trajetória descendente, através de um meio de enchimento que possibilita o crescimento de um biofilme. No FBP, ocorre o pós-tratamento aeróbio do efluente do reator UASB, sendo a aeração promovida de forma natural pela circulação do ar atmosférico. Quando o biofilme que se forma adquire espessura excessiva, este se desgarra do meio-suporte e é encaminhado para os decantadores, vindo a constituir o lodo-excedente aeróbio, que é recirculado de volta ao reator UASB para adensamento e digestão anaeróbia. O CEPTS conta com dois fotorreatores de radiação ultravioleta, sendo um de lâmpadas imersas e o outro de lâmpadas emersas. Ambos os fotorreatores operam com lâmpadas de baixa pressão de vapor de mercúrio, responsáveis pela inativação dos organismos patogênicos. No fotorreator de lâmpadas imersas, o fluxo de esgoto é ascensional, em contato direto com as lâmpadas. No fotorreator de lâmpadas imersas, as lâmpadas são instaladas acima da lâmina líquida e o fluxo de esgoto é horizontal, sem contato direto com as lâmpadas. As lagoas de polimento são utilizadas para o pós-tratamento de efluentes de reatores UASB e visam a remover, principalmente, organismos patogênicos e amônia, embora remoções complementares de matéria orgânica e fósforo também sejam alcançadas. Nessas lagoas, as algas, presentes em grande quantidade, produzem oxigênio e causam a elevação do pH, condições essenciais para os mecanismos de remoção. A configuração de lagoas rasas em série proporciona maiores eficiências de remoção, com menores volumes, comparadas às lagoas convencionais. Com o objetivo de proporcionar a remoção parcial de algas e contribuir para a redução complementar de sólidos em suspensão em matéria orgânica do efluente final, a última lagoa da série conta com um filtro grosseiro de pedras. As wetlands, também denominadas de sistemas alagados construídos ou leitos submergidos, são outra forma de tratamento que reproduz fenômenos que ocorrem na natureza. Há duas unidades de leito submergido de escoamento horizontal, uma com leito plantado quanto à boa e outra não plantada. Em cada unidade, o esgoto pré-tratado em reator UASB segue um fluxo hidráulico contínuo, horizontal e subsuperficial. O percurso do esgoto através das unidades de tratamento possibilita a remoção complementar da matéria orgânica, sólidos e de nutrientes. Os leitos de ambas as unidades são de escória siderúrgica. Existe ainda um leito plantado de escoamento vertical, em que o esgoto bruto é distribuído de forma intermitente na superfície de um leito de brita. Nos reatores UASB, o descarte de lodo excedente deve ser feito periodicamente. Caso contrário, seu acúmulo no interior do reator provocará uma perda excessiva, de sólidos no efluente, deteriorando a sua qualidade. O lodo excedente dos reatores UASB, embora já se encontre estabilizado, ainda necessita das etapas de desidratação. No CEPTS, a desidratação do lodo é realizada em leitos de secagem. Outro subproduto dos reatores UASB é o biogás, composto em sua maior parte por metano, constituinte energético e dióxido de carbono. Visando a recuperação do seu potencial energético, o biogás coletado passa por um filtro para remoção de gás sulfídrico e, depois, segue para o reservatório pulmão. Por meio de um compressor, o biogás é, então, encaminhado para o reservatório pressurizado, onde fica armazenado para a posterior utilização. O gerenciamento integrado dos subprodutos do tratamento anaeróbico de esgoto, biogás e lodo excedente, aparece como uma alternativa atrativa e ambientalmente correta, capaz de oferecer ganhos energéticos e de redução dos impactos negativos, decorrentes da disposição inadequada desses dois subprodutos. O lodo excedente do reator UASB é descartado em bateladas no reator térmico e aquecido através da queima do biogás armazenado, promovendo um aquecimento da massa de lodo e, consequente, inativação de organismos patogênicos. Tal aparato é composto basicamente por um motor de combustão interna, utilizando o biogás como combustível, acoplado a um protótipo de um secador térmico de lodo excedente. A energia térmica proveniente dos gases do escapamento do motor de combustão interna é enviada ao protótipo para desidratar e higienizar o lodo excedente. As mini-redes são uma plataforma de treinamento que permite ao profissional de saneamento aprimorar seus conhecimentos referentes à implantação, operação e manutenção de rede de distribuição de água, rede coletora de esgoto e drenagem de águas pluviais. As instalações buscam reproduzir em menor escala as unidades em escala real, permitindo que o operador em treinamento seja exposto a diversas situações relacionadas ao mundo do trabalho. O CEPTS conta ainda com diversas instalações de apoio, a exemplo da casa de controle laboratório, casa de apoio, abrigos para bombas e amostradores, além de pequenos almoxarifados. Com as atividades de ensino, pesquisa e treinamento desenvolvidas no CEPTS, o Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da Escola de Engenharia da UFMG espera estar contribuindo para a melhoria da formação de pessoal para atuar no setor de saneamento em nosso país. A Universidade cumpre ainda seu papel de desenvolvimento de pesquisas fundamentais e aplicadas e de repasse do conhecimento às companhias de saneamento, firmas projetistas e órgãos ambientais, contribuindo para a redução do déficit de saneamento e melhoria da qualidade de vida da população brasileira. Teremos prazer em receber sua visita. Nosso agradecimento especial à Copasa, parceira na viabilização da implantação e no desenvolvimento das atividades do CEPTS e dos seguintes órgãos e instituições.